O Centro Histórico de São Luís, localizado na ilha de São Luís do Maranhão, na Baía de São Marcos, é um exemplo excepcional de cidade colonial portuguesa, adaptada às condições climáticas da América do Sul Equatorial e que tem conservado o tecido urbano harmoniosamente integrado ao ambiente que o cerca. A capital foi tombada pelo IPHAN em 1974 e inscrita como Patrimônio Mundial em 6 de dezembro de 1997. Seu núcleo original, fundado pelos franceses em 1612, foi implantado na cabeça de uma península formada na confluência dos rios Pacanga e Anil, e caracteriza-se pela arquitetura civil de influência portuguesa bastante homogênea. A posição geográfica estratégica e favorável aos empreendimentos exploratórios do Novo Mundo, a força da natureza, a fertilidade das terras, a abundância de águas e a excelência do clima equatorial foram elementos determinantes que despertaram a cobiça nas nações europeias por essas terras em um momento histórico de expansão e conquista mundial. Nesse cenário urbano e arquitetônico, prevalecem os vínculos entre os elementos materiais e imateriais, caracterizados pelo meio físico e a vivência cultural, que se manifestam em festas e foguetos como o Bumba Meu Boi e o Tambor de Crioulo. Música